Eu tenho algo muito sério pra te contar. Sério? Sim. E eu gostaria que você tivesse muita calma. Me promete que você não vai se estressar? Como é que eu vou prometer? Eu nem sei o que ainda. Olha, eu vou te falar, mas tenha calma, por favor. Muita calma. Fala. Eu te traí. Como assim você me traiu, cara? Depois de tanto tempo de casado. Ainda tem mais. Sério? Eu tô grávida do cara. Tá grávida? Tô grávida. Ah, não. Não, não. Isso não tem nem perdão. Mas espera... Me fale quem é ele, que eu vou lá quebrar a cara desse cara. Espera. Isso não vai ficar barato. Deixa eu me explicar. Deixa eu me explicar. Aí, ele é um cara muito rico, milionário, dono de várias empresas. Aí, só por isso, tu traiu. Deixa eu explicar, homem. Fala. Aí, eu fui conversar com ele, que eu tô grávida, né? E ele falou que vai me dar uma pensão de 10 milhões. 10 milhões? Se for uma menina, porque ele quer muito ter uma menina. Já, se for um menino, ele vai dar só um milhão de pensão pra mim e vai me dar duas caras. Um milhão, se for um menino. Isso. Agora, se eu perder... Ah, se tu perder, tu vai lá, me traz de novo e caça em meio de engravidar, que eu quero essa pensão pra mim também. Nós divide, meia meio, viu, meu amor? Sabe que nós é casal bem unido. Eu sou compreensivo. Eu vou...